Ação rápida da Polícia Militar aqui de Canarana com o Tenente Coronel PM Diniz falando com a gente com relação a esse assalto, uma relojoaria aqui no município de Canarana. Isso, na tarde de hoje, infelizmente, a gente teve esse roubo, uma relojoaria aqui da cidade, de forma rápida, integrada à Polícia Militar e à Polícia Civil, nós conseguimos fazer o cerco e a detenção do ladrão, para recuperarmos o material roubado, além do simulacro de arma de fogo que ele utilizou. Quanto em dinheiro, mais ou menos, que foi praticado nesse roubo? Ele levou 300 reais, ele alega ter levado 300 reais, a gente ainda precisa colher os dados com a vítima, não deu tempo, em função da necessidade de correr atrás do ladrão, a gente ainda não retornou para colher mais detalhes do roubo, mas com ele a gente recuperou 300 reais, acredita que realmente seja somente esse valor, uma vez que ele ainda estava, inclusive, com o simulacro, ele não conseguiu esconder, né? Então, assim, todo o que ele levou da relojoaria, a gente conseguiu recuperar, recuperamos as roupas que ele utilizou para provarmos que realmente foi ele, já conseguimos imagens das residências, onde ele passou e onde ele trocou de roupa, então, assim, flagrante perfeito, né? Fica o exemplo da agilidade das duas polícias aqui de Canarana, né? E do compromisso nosso com a segurança pública e com o cidadão canaranense. Uma semana da sua gestão já dentro aqui da Quinta Companhia, já um trabalho enorme aqui também, né, Tenente? Isso, é verdade. Quando eu vim para cá, falaram, a cidade aqui é tranquila, não acontece nada. Na mesma hora que terminamos de falar, já aconteceu o roubo, né? Então, assim, eu falei, nós temos que pegar, uma semana que eu estou aqui, já aconteceu um roubo, a gente tem que dar resposta. Nós não vamos deixar acontecer, mas ainda que aconteça, a gente sabe que a polícia militar não é onipresente nem onisciente, vez ou outra vai acontecer o crime, mas sempre que acontecer nós vamos dar a resposta e vamos prender o ladrão. Ladrão aqui em Canarana não se cria. E a equipe é aqui composta também com o capitão Yamada e demais soldados e também aí presente. Isso, o Yamada é o nosso atleta, né? Então, assim, para correr atrás do ladrão a gente trouxe ele. Não existe policial administrativo, né? A gente estava lá dentro do quartel quando foi anunciado o roubo. De pronto, todo o efetivo que estava lá no quartel, nas atividades administrativas, viemos para a rua junto com a polícia civil, junto com a população que nos auxiliou no levantamento de informações e o resultado foi isso. E a polícia militar também sempre presente de portas abertas para toda a comunidade. Sim, é fundamental a ajuda da comunidade. A gente trabalha integrado com a população. É a população que tem informação, é você que sabe se o seu vizinho é uma pessoa de bem, se não é, se chegou com algum objeto estranho, se tem movimento na casa do vizinho e a gente conta com essas informações, vocês podem contar com sigilo, com anonimato e juntos nós vamos prender esse pessoal. A gente quer agradecer, então, aqui o Tenente Coronel PM Diniz e também toda a sua equipe, também o capitão Yamada, falando no microfone aí da TV Nova Web e também da Rádio Vida Nova FM com relação a esse assalto, uma relojoaria e, graças a Deus, a segurança de Canarana está aí tranquila com a quinta companhia da Polícia Militar no comando aí do Tenente Coronel PM Diniz. Para a Vida Nova FM, TV Nova Web, Josué Martins.